Olá, bem-vindos a mais um sódio do Caralho TV, meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos aqui um 106 que é um pouquinho ligeiramente quase nada diferente do meu, Rally. Pronto, este é o GTI, é o topo da cadeia dos 106, este já tinha aqui o motor 1600 com 120 cv, esta até é a versão que tem bastantes estes, já o vou mostrar em detalhe lá atrás, mas basicamente perceber que isto é um GTI e há muita gente que tem ótimas memórias de GTIs, que isto andava nas horas, carrinho levezinho, carcaça leve e vamos ali sentados lá em baixo com aqueles banquinhos, pá, isto andava nas horas. Perfil, o GTI é aquilo que a gente sempre reconheceu, temos aqui estas abas que depois continuam aqui por baixo para estas pequenas chais laterais, temos a sigla GTI, inconfundível, lá atrás não temos, só temos aqui ao lado, e depois temos estas jantes, que apesar de serem de 14 polegadas também como no meu Rally, já são umas jantes de liga leve, Speedline, por acaso, e que tem pneu 185, ligeiramente mais lá, portanto veram que com mais 20 cv, a Peugeot também não se preocupou em ter muita mais tração. Aqui atrás temos este pequeno spoiler, que é uma grande diferença em relação ao meu Rally, que não tem de quase nada, tem um lipozinho em plástico, este tem aqui uma aserdinha mais interessante, temos por exemplo este para-choques aqui traseiro, que tem esta rede aqui, que também dá-lhe uma certa graça, temos por exemplo um pneu suplente igual às restantes jantes aqui do 106 GTI, e temos também uma panela que tem um bocadinho mais de dimensão, que faz ali um equado diferente do 1600 que temos lá à frente. Por exemplo, curiosidade engraçada, este carro ainda tem aqui a chapa de origem com que foi comprado. Aqui à frente temos então o 1600, que já tem 120 cv, parecendo que numa carcaçinha destas já faz diferença. Este carro, além disso, tem outros pequenos luxos que o meu não tem, por exemplo, tem ABS, tem ar-condicionado, tem direção assistida, tem por exemplo aqui uma arrumação ligeiramente diferente aqui do filtro do ar, por exemplo, e portanto este compartimento está um bocadinho mais ocupado e mais cheio que o meu. E vamos perceber porquê, porque ele canta de outra forma. De referir, António, e para a malta se calhar que não faz ideia, que este carro está certificado como clássico no ACP. Apesar de não ser um verdadeiro clássico na ascensão da palavra, de ter mais de 30 anos, conseguiste certificado por ser uma peça já rara e que merece ser mantida e que também te dá privilégios de nível proprietário para saber que se houver algum dia um azar, tu estás mais ou menos tranquilo a nível de valor do carro. Exatamente, ainda bem que falas nisso, porque isso é um pouco aquela dúvida que todas as pessoas vêm ter comigo. Perguntam-me logo em primeira coisa, é isso. O porquê de ter credenciado o carro como pré-clássico. Eu fui ler umas coisas, estive a ver, e efetivamente se houvesse um acidente que não fosse culpa minha, fosse uma perda total, o que aconteceria era que se calhar daria-me um valor de mercado de um 106 GT de 97, que é o que este carro é, independentemente do seu estado, é 500 ou 1.000 euros, 500 ou 1.000 euros esses que eu não consigo pagar sequer a pintura que o carro tem em cima. Pronto, isto é mais uma garantia, não é uma picoice ter o carro como credenciado. Isto é mais uma garantia, caso haja uma situação destas, eu sempre estou um pouco... E eu acho que isso é uma dica importante para esta série dos clássicos, e a série dos clássicos eu faço graças ao pessoal, que tal como tu me deixes de andar na volta do carro deles, é uma boa situação para fazerem, para também assegurarem o carro que têm e o valor de carro que o mercado não reconhece. Exatamente, não há uma tabela dita como uma Eurotaxi para um carro qualquer de 2014 ou 2015, que o valor vem bem definido, mais 100 euros, menos 100 euros, o valor vem bem definido. Estes carros são carros que não têm qualquer tipo de valor, têm um valor histórico, quando certificado para tal. O carro que depois tem tido um acidente não vai ter um valor histórico, mas há que haver uma salvaguarda para o cliente ou para o proprietário que tanto investiu no carro e que tanto gosta do carro. Não é só o valor sentimental, mas sim o valor que o carro tinha na altura. O que a volta se calhar quer saber é como é que isto anda. Portanto, tem mais 20 cavalos, por exemplo, com o meu 1.300 do Rally, e sendo 1.600, tem um bocadinho mais de binário, forte simples facto, é um bocadinho mais de cilindrada. E, por exemplo, vou aqui em terceira, às 3.000 mais ou menos, se eu carregar, ele começa logo a desenvolver. Tem aqui uma força natural, e o meu não tem. E a ligeireza com que ele se conduz, e a estabilidade, é francamente diferente do meu. Opa, impecável. E esta estrada é uma verdadeira desgraça. É um bocadinho, é má, vá, não há outra palavra aqui para descrever isto. Vai, e o cacho vai aqui, literalmente, alapado. Olha para isto, meu. Impicável. Os 1.300 têm aquele pulmão mais inicial, é mais rápido que as carras dispararem. É muito válvore. Exatamente, ele dá logo. Este tem mais pulmão a outras montações. Este é muito parecido ao AX-GTI, que eu também já conduzi aqui na série. Em que o motor tem esta disponibilidade, tem um temperamento muito diferente de um 8 válvulas. É engraçado, é engraçado. Os 6 válvulas estão muito... Tem um rum que é muito diferente do motor do Rally. Este é um rum mais grave, mais entupado. É, mais entupado. Também se deve um pouco ali à panela de escape. Exatamente, é isso que eu ia dizer. É um misto de panela de escape e um misto de indução. Portanto, há aqui um... Não é nem uma coisa nem outra. São aqui as duas que eu acho que estão a trabalhar muito em conjunto e que fazem todo este som muito equilibrado. Ele está absolutamente origem de suspensão. Que é uma raridade destes carros. Este carro estava todos rebaixadores até o chão. Exatamente. E com jantes de 15 polegadas. Não vou dizer de 20 polegadas, nem aqui não cabe. Mas pronto, estes carros, o exagero para eles, já era uma jante de 16 polegadas. Já era uma jante gigantesca. Hoje em dia, em qualquer carro, é uma jante menorca. Nestes carros era uma ganda jante. Este não está com jante de 14. Pegou 185. Suspensão de origem. Pá, travão de origem. E eu, honestamente, não vejo necessidade de... Que tenha que levar mais do que isso. Porque, às vezes, faz-se isso em carros. Porque, realmente, eles têm algum defeito. Pronto, o carro tem maus travões. Então, vamos, apesar de não ser de origem, eu preciso de uns travões melhores. Pai, não sinto que este carro precise de mais nada a nível de dinâmica de... Pai, isto estava só... Estava só meio acelerador. Desculpem. Estava aqui um bocadinho de estrelas para conversar. Este carro anda muito bem. Vamos dois macacos aqui dentro. Exatamente. E o gajo vai aqui nas horas... Cada vez, somos lá visitos. Eu costumo dizer que os engenheiros da Peugeot fizeram um bom trabalho. Eles sabiam fazer carros desportivos. Como eles fizeram também no 205 GTI. E eu acho que, a partir daí, aquela fonte de conhecimento que vivia inicial ao... Eles têm um movimento. Muita forma nesses carros. Para este carro, literalmente. O facto de este ter direção cedida, ABS, ar-condicionado, nós não vamos ligar porque não queremos estar aqui a rodar a competência. Torna a experiência totalmente diferente do meu. É engraçado. Mas... Não perde o caráter. Sim. Sabes? Sim. É bem isto. Genial. Genial. Isto põe aqui as coisas um bocadinho em perspectiva. O carro tem uma frente brutal. Não notei ainda nada, um bocadinho de understeer, nada. É pontá-lo e ele vai. Traseira também, super plantada. Não se nota absolutamente bem. Vamos aqui bem encaixadinho nestes banquinhos. Apesar de serem pélos, se eu puder andar aqui a escorrar um bocadinho mais, mas, depois temos aqui boas laterais que nos escorram aqui. Exatamente. Tem o tradicional cheiro dos 66. Aquele cheiro a capital. Não é? É. Aquele cheiro começou quando o carro está parado numa garagem, ou até mesmo um ar livre, está com o vidro um bocadinho aberto. Sai este. E o que estou a passa e... É este cheiro. Vê logo. Sinto-se a gente lá à costa. Sem novidade alguma. Então, um desse aqui de olhos vendados, já diria que isto é um 66. Há uma coisa que é incrível neste carro, e que será que pode ter ajudado para levar aqui com o certificado clássico. A minha tem o autorádio de cassetes, vá. Exatamente. Original. Original. Impecável. E não está nada partido. Não há aqui a minha peça em que falta. Está impecávelmente partido. Outra coisa, outra curiosidade. Para quem viu o carro lá por fora e reparou, nas luzinhas de novoeiro que estão ali por baixo, à frente, não é luzinha de novoeiro nenhuma. É basicamente umas luzes de alcance. Longo alcance. Longo alcance. Portanto, é para servir de apoio aos máximos. Exatamente. Até que, para ligar essas luzes, o pessoal, inicialmente, quando eu dei o meu primeiro GTI, andei lá a tentar ligar as luzes no voeiro, e ela não ligava nada. O carro está avaliado. Quando alguém me disse que essas luzes só funcionam com os máximos. por causa da agatilhada do máximo é que elas ligam para baixo. Exatamente. E ainda tem um bom alcance. Fazem para i200 metros. Portanto, luzes de ver aqui é só atrás. À frente é só para ajudar a ter mais alcance. Uma coisa também, que no meu carro já está partida, é que estes... Não sei, como chamar muito bem é isto. Isto é... Talvez aqueles... Não é tensores, mas será se calhar aqueles... Pai, é um extensorezinho aqui. Extensores do sistema de segurança. No plástico. No meu review com o Fios do meu Rally, como não tinha isto, foi a viagem toda a ser estrangulada pelo cinto. É a mesma coisa, era a faca com o pescoço. Exatamente. E a função disto é literalmente isto. Portanto, alongar aqui um bocadinho o cinto. Uma vez que isto é um carro de duas portas, portanto, a porta... Uma porta grande fica lá atrás e, portanto, o cinto também fica bem muito lá de trás e, portanto, entra por aqui muito recerto daqui o pescoço. Maneiras que isto assim, já viram que, pronto, só fica logo com... Outra mobilidade. É, sim. Dá outro tipo de movimento e tudo. Exatamente, exatamente. E foi isto, malta. Portanto, olhe, esperem que tenham gostado aqui do 106 GTI, que anda nas horas. A verdade é essa. Para caso, uma pessoa... Hoje em dia, 20 cv, se não me parecem nada, mas os carrinhos levezinhos de altura, 20 cv faz toda a diferença. Toda a diferença. Aquelas caixas mesmo, trabalhadinhas para aquilo. Já, já. Parabéns, António, por manter este carro absolutamente impecável, que nunca tenha azar com ele, a nível de... dos outros que venham a ter com ele. Azar dos outros que venham a ter contigo. Portanto, tens aqui sempre o carro, numa pequena bolha... Há timel. Há timel, exatamente. Que ninguém te venha chatear o juízo. Pá, e o que nos resta agora, se calhar, despedir-me uma segunda. Quem tiver carros clássicos, gires diferentes, que queira ver no canal, é só mandar um e-mail, uma massagem, um facebook, o que vocês quiserem. E agora, se calhar, vamos só fazer um bocadinho de barulho, porque podemos, porque nesta altura ainda se podia fazer barulho, e despedir-me para a semana, com uma segunda, e é obrigado por sair do vídeo, um bocadinho com a gente. Está bem? Tchau, tchau. Assim diz as rally com força. Vamos embora. É para isto. É o vlog. Isto tem uma suspensão original, eu não me canso de dizer isso. que isto. A ceia à hora, é só virar a polante dele, vamos ir lá para dentro. Incudicável. Será que o que estávamos a falar, os mecanicos da Peugeot fizeram, os gais sabiam que acabaram a fazer, atualmente.